Marconi 45, o Exterminador Como é que é? Nerso da Capitinga, é você. Eu escutei bem. Repete esta definição sobre Marconi e Pirilo. Por favor, Nerso da Capitinga. Marconi 45, o Exterminador Nerso da Capitinga, você nunca foi tão feliz na sua vida ao definir Marconi e Pirilo como Exterminador. Você não precisava, Nerso, nem de receber cachê milionário, seu cafajeste de campanhas políticas. Nem isso você precisava. Pra quê? Foi tão espontâneo e foi tão verdadeiro? Porque realmente, Nerso da Capitinga, povo de Goiás e principalmente povo brasileiro que todos não esqueçam, que todos saibam Marconi e Pirilo, candidato ao governo de Goiás, é o maior Exterminador da história de Goiás. O maior Exterminador da história. Sem nenhuma dúvida. Quer uma lembrança, Marconi e Pirilo? Uma só? Eu tenho várias. Vou começar pelo Parque Oeste. Perca o Parque Oeste. A CIDADE NO BRASIL 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 POR UMA SIMPLES VERDADE COMO ESA REPETE NERSON O MARCONI É O QUÊ? MARCONI 45 O EXTERMINADOR REPETE NERSON DA CAPITINGA O QUE O MARCONI É? MARCONI 45 O EXTERMINADOR O MAIOR EXTERMINADOR DA HISTÓRIA POLÍTICA DE GOIÁES MEU NOME É JORGE CAJURU